Posso fazer hoje por você para colocar um sorriso no teu rosto? Ah, você está com dor de dentro? Você estava pedindo dinheiro no sinaleiro ali e ninguém te ajudou? Ligar todas as notas, o 50 com 50, o 10 com 10 e o 2 com 2. Só que você não pode cruzar nenhuma linha. Não pode cruzar nenhuma linha. Ah, não vai dar então. Pode apagar e tenta de novo. Se a Manu ganhar, ela vai ganhar R$122. R$122. Ai meu Deus. Você está indo bem. Se é você que está assistindo o vídeo agora, sabe a resposta, escreva nos comentários. E já clica no coração e para me seguir, para não perder nenhum vídeo novo, porque eu vou fazer esse desafio nas ruas aqui da cidade, para fazer você ganhar dinheiro também. Esquecendo a carteira, você está indo para cá agora? Levar um e ter pagado daqui a pouquinho? Pode ser, irmão. É mesmo? É. Porra, cara. Por que você confiou em mim? Pode ser, irmão. Como é que é teu nome? Patrick. Prazer. Emerson, cara. O mundo precisa de mais pessoas de bom coração assim como você, cara. Meus parabéns pelo teu excelente trabalho. Você está aí na chuva, vendendo, enquanto está todo mundo reclamando da vida, reclamando dos problemas, você está aí, fazendo acontecer, né, cara? Então você merece ganhar uma recompensa. Eu vou te falar a verdade. Eu não esqueci a carteira. Eu estou fazendo um teste social para testar a tua bondade. E como você confiou em mim, eu quero te deixar R$50 pelo doce. Pô, irmão. Sério mesmo? Sério. Posso te dar um abraço, cara? Claro, né, irmão? Deus abençoe, irmão. Eu também. O fruto é bom, hein? Porra, rapaz. Eu tenho muito de fruto aí nessa mesa, tá, irmão? Tomara que você consiga vender tudo hoje e que Deus ilumine o teu caminho. Amém. Continue sendo essa pessoa batalhadora que você vai ter muito sucesso na vida ainda, cara. Com certeza. Amém. Posso colocar essa brincadeira no TikTok para inspirar outras pessoas a fazer o bem também? Pode. Vou lá para a minha menina, hein? Ah, isso é para a tua menina. Você está indo para casa agora para levar um lanche para a tua filha? Quantos anos que tem a tua filha? Três anos e meio e ainda estou de novo. O que é o teu nome mesmo? Meu nome é Carla. Carla? Muito prazer. Emerson. Com certeza. Sorriso no teu rosto, te deixamos R$100 hoje. Sorriso é o que eu não podia chorar. Sério? Você merece, não precisa. Muito obrigada por o que eu fiz aqui. Deus é fiel. Mas... Você merece. Eu fiz. Deus merece. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.